Novidades nos bastidores do SBT. A cada dia, com mais corques, a emissora começa a levantar impasses, como, por exemplo, fazer com que o público se faça perguntas do tipo Carlos Alberto vai ser demitido do SBT? Cristina Rocha vai ser demitida do SBT? O colunista Fefito trouxe novidades a respeito desse caso que circula nos bastidores da emissora de Silvio Santos. A gente já vai ter essas primeiras novidades aqui juntinhos, mas antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, você está conectado no TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, é muito fácil de inscrever, basta clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar o sininho para receber as nossas notificações em tempo real, e claro, dá o joinha, clica no ok, isso é muito bom para a gente aqui do TV News e ajuda bastante. Informação nova, informação importante envolvendo os bastidores do SBT, por enquanto, gente, nomes como o do Carlos Alberto de Nóbrega e da Cristina Rocha não devem ser desligados pelo SBT. O Carlos Alberto de Nóbrega, inclusive, teve aí o seu contrato estendido por mais de dois anos. Ele chegou a ficar realmente preocupado com o que estava acontecendo, mas procurou a direção do SBT, que lhe informou que o contrato dele foi renovado automaticamente, até por conta da pandemia, não foi necessária a presença do Carlos Alberto de Nóbrega, fisicamente, para fazer a renovação desse contrato. E agora tem uma novidade também muito importante sobre como ficam os bastidores do SBT. Essa daí é uma matéria publicada pelo jornalista Fefito, do portal de notícias UOL. A ordem do SBT é cortar 30% de cada produção. Programas como o da Cristina Rocha e o A Praça é Nossa, do Carlos Alberto de Nóbrega, estariam entre esses que vão ter os corques. Ou seja, o apresentador não vai ser demitido, a Cristina Rocha não vai ser demitida, mas a produção dela e os custos para fazerem esses programas vão ter que ser menores. A partir de agora, cerca de 30% a menos, a emissora deve promover mais demissões diante desses programas, mas agora as demissões vão girar em torno de produtores, de repórteres e outras pessoas que fazem a atração ir ao ar. Lembrando que o caso de família tem sido represado e a Praça é Nossa praticamente também toda represada, apenas as cabeças, o Carlos Alberto de Nóbrega tem gravado nesse momento, gravado um ou outro quadro direto da porta da casa dele, onde há um banco igualzinho ao da Praça é Nossa. E eu quero saber de você que acompanha o TV News, o que você está achando dessa movimentação toda na emissora de Silvio Santos, situação complicada, situação que deixa todo mundo aflito. A noite que você está dada, eu fui Fernando Borges, eu sou Fernando Borges, te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá, tchau, tchau.